E final de semana vem E eu em cascadiba, forrós e frescura Forrós e frescura E eu em cascadiba, não derruba E vai rolar, vai dar canção Tudo em verão, se cura, não é fumaça, irmão A bateria, tudo bem E só dá eu e meu parceiro, bora, bora, bora E eu e E nós na pedra, vai, Alex, não show, Alex, não show Eu em cascadiba, eu em cascadiba, e nós na parede, não sou, 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 sou Eu em cascadiba, nós menino, 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 menino Nós na pedra, vai, Zé, eu em cascadiba, moça dos cumpins, tá mais ó E nós na pedra, vai, que já dá, bora E final de semana vem rocha, mulher no meio, no meio, no meio, no meio, no meio Isso E final de semana Uma bagaceira E vai rolar, vai dar canção Eu em cascadiba, eu em cascadiba, nós na pedra, vai, que já dá Eu em cascadiba, eu em cascadiba, bora, moça, bora, moça, bora, moça, gão Segura Arrocha o buritinho E o baquejado é diferente O banqueiro, o botaqueiro A navio da barbeta E o sanfoneiro, o pacuqueiro E o baquejado é diferente A sua estacida, a navio da barbeta E o sanfoneiro, prepara, prepara, prepara Samoé, Samoé, Samoé Forró sem frescura O pai do ritmo chegou Samoé, Samoé, Samoé E o sanfoneiro, forró sem frescura Arrocha o bonitinho Segura Rafael, sonorização Meu guia, meu guia, meu guia É nosso, obrigado A navio da barbeta E o sanfoneiro, o fofó Eita, festa bonita Eu gosto é assim Amostradia Que show da xuxa é esse? O fofó rosa e o Samoé É Samoé, Samoé Samoé, Samoé Seu cara, obrigado E o sanfoneiro, o fofó rosa e o Samoé É Samoé, Samoé E a mulher do meio, no meio, no meio, no meio Na fora do meio E o sanfoneiro, o fofó rosa e o Samoé Samoé, Samoé E o sanfoneiro, cuidado, cuidado E o sanfoneiro, o sanfoneiro, o sanfoneiro, o sanfoneiro Rala, 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 força dentro Vou botar o melão do cadala DJ Luizinho, DJ Luizinho Rala, 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 rala Arrocha o boi Ó o pai do ritmoçava Ê, ô, segura Magaceira medonha Ê, cumpade barriga Liga o acondicionado Aquele fofo do interior, aquele fofo que não pode faltar O seu família puxa assim, segura, segura 1, 2, 1, 2, 3, 4 Gol! Solta a violão, roga a mundo Segura o porro do Gustavo, tô de novo aqui Fui o forró E ninguém botou Olha o que foi o forró E ninguém botou E forró medonho E ninguém botou Para o canal do Maia Rocha o bonitinho Para o Raquel Cala o forró E ninguém botou Cala a mão de forró Cala a mão de forró Ah, não cabe a roçadeira Dá certo não E ninguém botou Para o maio Para o maio Ah, não cabe a roçadeira Fazer a princesa lá de Caxibí Porra Agora eu vou lá Forró E alguém botou Porra E tudo entre nós não tem fim E eu te amo demais E você gosta de brincar lá pra lá E agora? E agora? A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar E agora? A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Mas tudo segura, segura, segura Entre nós não tem fim E eu te amo demais Tô mostrando o poço verde aqui também Um abraço pra todas as competivas Mas tudo segura Entre nós não tem fim E eu te amo demais E você gosta de brincar lá pra lá E agora? E agora? E agora? E agora? A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Até a madrugada chegar É ozinho, é o piseiro novo A barriga É o Maranhão É o Maranhão Aí eu deixei uma conta lá Bota essa porra, moçada, começou, começou É o Maranhão Maranhão, é a merrada na cunda Bovado Gustavo virou o Codó Bovado Gustavo virou o Codó Aí eu descei uma conta lá Aí eu descei uma conta lá Bora, bora, bora Ai, 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 ai Fica assim Ah, nisso, daqui pra mim, daí Ah, não é aqui, me ajuda, me aqui Me ajuda, me aqui Aí eu descei uma conta lá Isso, isso Pula, pula Ei, coxa, lavo, cela, voceiro, boceiro Ixi Maria, ixi Maria Basta uma bomba pra trás A Vi, bapa rixa, meeti balai com água Segura, segura A Vi, bapa rixa, meeti balai com água Arrocha, arrocha, arrocha Ei É a vivaçi, bebi balai com água Formosa em frescura, bebi balai com água DJ Vadel no Paredão RDS Aí sim É lindo a dançar 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 Corró sem frescura Gente eu quero beijar A sua boca louca Eu quero beijar Isso, isso Vou enfiar a língua no céu Da tua boca Prepara a moçada Um, dois, vai, vai E aí, chupa toda E aí, chupa toda Toda, toda Toda, toda Chupa toda Bordoada, bordoada E aí, chupa toda Toda, toda Chupa da coxa, a coxa É lindo a dançar É lindo a dançar Coi, 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 coi Vira jacô Eu quero ameaçar a sua boca louca Ligo aculsionado com o pai do barril O povo tá com calor E aí chupa toda Chupa toda E aí chupa toda Para moçada, para moçada Para moçada Olha o forró aí